O presidente Lula está no Pará, onde vai participar da Cúpula da Amazônia. O evento reúne chefes de Estado de oito países. Amarília Argolo acompanha. Oi, Marília, bom dia pra você. Antes disso, o presidente fez a inauguração de mais uma rede de energia, né? Isso, Adriana. Bom dia pra você, bom dia pra todo mundo que acompanha o Fala Brasil. Houve uma inauguração simbólica de uma subestação em Parintins e também uma expansão da rede elétrica. Esta obra visa melhorar o fornecimento de energia, evitar oscilações e quedas na rede. Depois, Lula seguiu para Santarém, onde foi direto para um hotel na vila de Alter do Chão, onde passará o fim de semana. A agenda oficial dele retorna na segunda-feira. E na segunda, ele segue pra Belém, onde deve participar da Cúpula da Amazônia, um evento que reúne chefes de oito países que integram a Organização do Tratado de Cooperação Amazônica. Esse evento pretende discutir coisas relacionadas à sustentabilidade e todas as mudanças climáticas também relacionadas à região da Amazônia. E esse evento, a Cúpula, antecede a COP30, que é a Conferência Mundial da ONU sobre Mudanças Climáticas que será realizada aqui na capital paraense em 2025. Voltamos ao estúdio do Fala Brasil. Tchau. Tchau.